Bora pra análise sem spoilers do filme Gêmeo Maligno. E esse é um novo filme distribuído pela Paris Filmes que estreia agora dia 11 de agosto nos cinemas. Inclusive a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as nossas redes sociais e os links todos estão aqui na descrição do vídeo. Bom galera, e lembrem também de dar like nesse vídeo e quero lembrar vocês também que vocês podem ser membros apoiadores aqui do canal e com isso ter acesso a benefícios exclusivos aqui do Bulldog Nerd. E esse aqui é um filme de suspense, terror ali, que vai acompanhar uma família e ela vai se mudar ali pra uma casa no interior depois de perder um filho num acidente de carro. Só que o que acontece, né? Quando eles chegam na casa nova, que é a Rachel e o Anthony, eles começam a perceber um comportamento um pouco estranho ali do filho Eler que começa a agir como se fosse o gêmeo morto. E com essa premissa, nós fomos felizes e saltitantes a assistir esse filme, só que ele decepciona um pouco. É, eu vou dizer que é o estilo de filme que a gente gosta bastante, filme de terror. Ainda mais um filme que tem essa pegada de a família se mudando pro interior e alguma coisa sinistra pode acontecer. O problema é que o início do filme, a gente tem aquele momento pré-acidente tão rápido que a gente não consegue estabelecer uma conexão, um vínculo com os personagens e acaba realmente caindo já direto no rolê ali da mudança deles pra essa cidade do interior. E olha que esse filme tem 1h50 de duração, que é, assim, um bom tempo pra construir um filme. Mas a sensação que dá é que ele foi construído muito rápido, logo no começo, muito apressado e depois acabou ficando um pouco repetitivo do meio em diante. É, uma outra sensação que a gente tem é que o timing, às vezes, ou pra nos deixar com medo ou pra dar um susto não é muito bom porque são poucos os momentos que realmente a gente sente uma tensão ali no filme ou sente que pode tomar, ou realmente toma um susto mais forte, né? É, dá a impressão que vários detalhes, assim, não foram bem filmados e acabou que ficaram perdidos no meio do filme e isso atrapalhou muito e não criou tensão. É, a gente tem um desenvolvimento da história que é morno aqui, mas dá pra dizer assim, ó Tem um plot twist ali, talvez até tenham os dois plot twists ali que deixam o filme naquele momento mais interessante. Alguns vão dizer que talvez tenham previsto o plot twist ou não. Mesmo assim, eu acho que essa parte foi talvez a mais interessante, assim, do filme porque a construção, no geral, foi muito morna. Eu gostei do plot twist, realmente me pegou de surpresa e um ponto que eu curto aqui é que esse filme traz várias referências de outros filmes de terror. A gente tem, por exemplo, aquela velha louca, que é considerada louca ali pelo filme e que acaba me mexendo em todo o vespeiro e se metendo no caso, então essa parte eu acho legal. É, essa pegada da família indo pro interior e a protagonista ali o tempo inteiro desconfiada porque as pessoas ficam encarando ela ou pelo menos ela tem essa percepção que as pessoas estão olhando de maneira estranha pra ela o que que exatamente tá acontecendo ali na cidade, né? E eu curto também quando tem espelhos e câmeras como ferramentas ali pra criar aquela tensão ali do que que realmente é real e do que que pertence ali ao mundo sobrenatural. É, e no aspecto da ambientação no geral a gente sente realmente que o filme tenta construir a ideia que aquela família é estranha aquele lugar eles são meio que vistos assim como forasteiros então, né, nesse aspecto a ambientação deixa a gente com alguma angústia relacionada a isso da família, né? Aqui se utiliza muito do silêncio como ferramenta pro filme mas infelizmente não funcionou bem. É, uma técnica que o filme usa bastante é que conforme vai aumentando o desespero aqui da nossa protagonista ela tem um marido ali que mostra o tempo inteiro uma apatia e a gente fica angustiado porque o roteiro explora isso de maneira bem forte assim Puxa, tá acontecendo um monte de coisa e aquele marido não vai fazer nada ali por mais que tenha explicação isso talvez narrativamente aqui não tenha funcionado muito bem pra nos prender no filme E eu não sei se isso é bom ou não mas tem cenas que lembram muito a estética do filme Midsommar que é um filmaço e aqui eu não sei se fica meio parecendo um pouco cópia ou uma inspiração É, a gente lembra bastante do Midsommar aqui realmente mas eu acho que o que mais pega aqui mesmo é a intensidade que as coisas acontecem, né? A gente realmente não fica naquela tensão o tempo inteiro no filme e não tem momentos de sustos realmente pra nos pegar aqui desprevenidos que eu acho que seria um marco aqui pra esse filme de terror, né? E aquela coisa, se tu curte muito filme de terror esse é um filme que até vale assistir mas lembra que é um filme morno e que ele não é um grande filme de terror se tu estiver preparado pra ver um filme que é mediano vale a pena assistir Bom, provavelmente alguns aqui vão dizer que a parte ali do plot ou dos plot twists aqui sejam mais interessantes porque realmente o desenvolvimento do filme foi um pouco mais morno ao longo do primeiro e segundo ato, né? As atuações do filme estão ok nada de extraordinário e a classificação indicativa desse filme é de 14 anos Bom, galera, quero lembrar vocês que agora a gente tem uma opção nova aqui no canal que é o botão valeu aqui embaixo do vídeo que vocês podem apoiar financeiramente o canal caso vocês tenham gostado desse vídeo E a nossa nota final pro filme Gêmeo Maligno, então, é 3 Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos E até a próxima!